No tambor do aquecimento, agora eu mando pra tu Já tenho gritindo oi e tenho gritindo u Misturei o violão com o tambor pra esculachar Agora Geraldo baile comigo fazendo an, ah, an, ah, an, ah Geraldo joga a mão pra cima, desce fazendo a ondinha Essa vai para a solteira, pras viz e pras novinha É mais uma do Alexandre, eu fiz pra Geraldo zoar Os homens fazendo an, as mulheres fazem an, ah, an, ah, an, ah An, ah, an, ah, an, ah No tambor do aquecimento, agora eu mando pra tu Já tenho gritindo oi e tenho gritindo u Misturei o violão com o tambor pra esculachar Agora Geraldo baile comigo fazendo an, ah, an, ah, an, ah Geraldo joga a mão pra cima, desce fazendo a ondinha Essa vai para a solteira, pras viz e pras novinha É mais uma do Alexandre, eu fiz pra Geraldo zoar Os homens fazendo an, as mulheres fazem an, ah, an, ah, an, ah, an, ah An, ah, an, ah, an, ah